Eu sei que eu não sou teu dono, mas me dá tua atenção Diferente de outros caras, eu só quero a tua mão Joga um love valorente, me deixa apaixonado Fazendo uma voz de lolly, procurando seu irmão Oh, me girl, porque tu não vem pra mim? Tchau A CIDADE NO BRASIL